Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa Antena, Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, nós vamos explicar como fazer o apontamento utilizando o novo SAT HD regional da Intelbras, modelo RDS 840. Mas antes, se inscreva no canal, dê um like, nos acompanhe nas redes sociais e não esqueça de apertar o sininho para receber os próximos vídeos. Bom pessoal, para fazer o apontamento em SAT Link utilizando o SAT HD regional, é bem tranquilo, né? Uma vez o equipamento estando ligado, o equipamento em TV, basta entrar aqui em menu, vir aqui em satélite, vai pedir uma senha. Essa senha são 4 vezes o número 0, 0, 0, 0. E aí, você pode escolher aqui uma TP. Eu gosto de apontar utilizando a primeira TP aqui, a TP1, que é a 12.120. Você consegue fazer um apontamento melhor. E qual a posição do LNBF? Isso vai depender da região. Ah, se eu estiver no sul do país, ele vai estar mais para 6 horas. Do sul do país para a região norte, por exemplo, ele vai estar quase 9 horas. Como eu estou no sudeste aqui no Rio de Janeiro, eu vou deixar ele entre 7 e 8 horas. Lembrando que vai ser preciso fazer o ajuste fino, tá? Ah, qual a referência para que eu faça o apontamento? Qual o satélite? Hoje, todos os SAT HD regional, ele já vem, já pré-programado, para você apontar, apostar o ONU D2, posição 70W. A referência é uma antena da Claro. A posição é mais ou menos aquela, tá? Ah, aonde eu vou apontar não tem a antena da Claro, só tem a antena da Sky. Olhando por detrás da antena da Sky, o apontamento para a Claro é mais à esquerda. Então, você vai olhar para a antena da Sky, né? Então, você já sabe que o apontamento da Claro é mais ou menos para a esquerda. E aí, pessoal, é bem tranquilo, tá? Como fazer o ajuste? Ter paciência. O LNBF, eu estou aqui na região sudeste, está mais ou menos entre 7 e 8 horas. Aí, é com calma, né? Olhando mais ou menos a direção de uma antena da Claro, até achar o apontamento. Você vai elevar um pouco a antena para cima e para baixo. Eu aqui já achei o sinal, tá vendo? Interessante que esse SAT HD da Intelbras, uma coisa bacana também, que eu percebi que ele não tem delay. Então, é bem fácil de achar o sinal. Agora, é só fazer o ajuste fino. Como é que eu faço o ajuste fino? Eu pré-aperto a antena. O ajuste fino aqui é no próprio LNBF, tá? Você gira um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Vai observar que a barrinha de cima fica quase 100% preenchida em azul e a barrinha de baixo aqui em verde. Então, é isso. Achou o sinal? Você já pode sair, voltar aqui em menu. Eu estou voltando em menu. Você já pode fazer a busca de canais. Eu já deixei já no canal, aqui está na Globo, tá? Eu já fiz a reativação desse SAT HD regional. E o que eu achei bacana é isso, pessoal. Muito simples de fazer o apontamento. Não tem delay. Uma coisa que eu observei no SAT HD regional da Intelbras, é ele não ter delay. É muito fácil de apontar. Não precisa ter qualquer outro equipamento especial. Com o próprio receptor, com o próprio SAT HD regional e uma TVzinha, você consegue achar o sinal. Pessoal, eu não falei da característica do SAT HD regional. Esse SAT HD regional, ele já vem com a compressão H264 barra H265 em DVB-S2X. Já preparado, né? É para a nova versão de compressão. Então, ele já pega essa compressão antiga, H264, e já está preparado para as novas compressões. Então, é um aparelho muito bom, muito fácil de programar. Nós temos esse SAT HD regional no nosso site. Nós enviamos para todo o Brasil. É só entrar aqui no nosso site ou aqui no link. Tem todos os links aqui da descrição aqui embaixo. Pessoal, se inscreva no canal. Dê um like. Não esqueça de apertar o sininho para receber os próximos vídeos. Nos acompanhe nas redes sociais. Que Papai do Céu abençoe você e a sua família rica e abundantemente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.